Por que cê agia assim comigo? Te fô do bem, não fô do mal, então pra que isso? Era só uma transa, não dou bem com compromisso Custou pra me dizer, não quero mais você Só que dessa vez eu juro não voltar E te tromar na pista, olhei no seu olho e ganhei a malícia Você comentando com as suas amigas, olha que pretinho ele é uma delícia Será que ele trampa no bonde do set? Será que é MC ou será que ele envelha? Ela se perguntando se ele vem da leste E foi assim que tudo começou Em quatro paredes, olha o que ela faz Sua cara de santa não me engana mais Fazendo sacanagem no meu cobertor Nós dois transando muito chega pega por Por que cê agia assim comigo? Te fô do bem, não fô do mal, então pra que isso? Era só uma transa, não dou bem com compromisso Custou pra me dizer, não quero mais você Só que dessa vez eu juro não voltar Só que lá em casa tu não disse adeus Lembra do que você já me prometeu Todas essas brigas e causando intriga Por que aquele dia eu não quis voltar? Eu te olhei Com aquela cara você viu maldade Confesso que eu também Comentei com a amiga que te levo hoje Tu vai querer pra sempre Eu pude ir embora mas também queria uma noite diferente Uma noite diferente Eu cansei Quando deu a hora Tu olhou na cama e já não viu mais ninguém Duvido que outra garota faça como eu Tô sempre à frente Olha lá fora e não vê meu carro Eu tô bem longe da gente Então cadê você? Por que cê agia assim comigo? Te fô do bem, não fô do mal, então pra que isso? Era só uma transa, não dou bem com compromisso Custou pra me dizer Não quero mais você Só que dessa vez eu juro não voltar